Na Semana das Crianças, a professora Vilma Vieira de Feira de Santana, cidade da Bahia, confeccionou essas lindas caixinhas que servem como porta-objetos para os seus alunos. Gente, a Vilma, que é a minha namorada, é uma grande artista com artes encantadoras. E a partir de hoje, ela se comprometeu a mostrar aqui no Show da Bondade algumas de suas criações feitas para datas especiais. Um beijo para você, Vilma! E se você também é um grande artista, tem alguma coisa para mostrar, quer ser destaque aqui em nosso programa, tira uma foto, mande para a gente, que a gente divulga então. Combinado assim, o nosso WhatsApp é o 982-647282.